Fala bacharais do Botequim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje com o quadro Comissário Will, onde a gente analisa os lances polêmicos que aconteceram no GP de Mônaco, o lance da largar, dois lances na primeira volta envolvendo Sérgio Pérez, Kevin Magnussen e Nico Huckenberg e também as duas alpines, Esteban Ocon e Pierre Gasly, então ó, vamos lá, bora pro vídeo. Primeiro lance batida entre Kevin Magnussen, Sérgio Pérez e Nico Huckenberg, vamos primeiro olhar as imagens. Os comissários não colocaram esse lance em investigação, consideraram como um incidente de corrida e eu concordo com os comissários, eu não acho que foi culpa do Pérez, nem culpa do Magnussen e muito menos culpa do Huckenberg. Se a gente olhar as imagens, você vê que embora na largada tenha aquela situação que a gente chama de os carros ainda estão em alocação de posição, mas ali na reta, ali nessa parte onde aconteceu a batida, era uma reta, é uma reta curva, mas é considerada uma reta. Você vê que o Pérez, ele está um pouco ali no meio da pista, vamos dizer assim, e o Magnussen coloca o seu carro do lado direito do Sérgio Pérez e quando você coloca o bico do carro ali já na roda traseira do carro que está à frente, pela regra, o piloto da frente, ele já tem que te deixar o espaço ali do lado, já tem que, já é um espaço conquistado, você tem direito àquele espaço, o carro da frente tem que te deixar o espaço de um carro para você fazer a curva. E não aconteceu. Inclusive, foi isso que o Magnussen explicou na entrevista dele pós-corrida. O Pérez, você vê que ele está ali mais do lado, um pouco no meio da pista, ele olha no retrovisor, ele vê que o Magnussen está ali, mas ele mesmo assim, na hora de fazer a pequena curva ali, ele joga um pouquinho para a direita que acaba ocasionando a batida. Ao meu ver é o seguinte, muita gente justificou, mas o Pérez fez isso porque o Hockenberg estava para o lado esquerdo dele, não estava, o Hockenberg estava atrás dos dois quando aconteceu a batida. Ao meu ver, o Sérgio Pérez, assim, das duas, ou ele pensou que ele estava totalmente à frente do Magnussen, naquele momento, e colocou ali mais para o lado direito, para justamente fechar a porta para o Magnussen, ali, achando que ele estava na frente, ou então ele viu que o Magnussen está ali, porque você vê pelo onboard que ele olha no retrovisor, ele sabe que o Magnussen está ali, e ele achou que ele, que digamos, teria espaço, mesmo ele fazendo, jogando um pouco mais para a direita, que teria espaço para o Magnussen, e calculou mal e tudo mais, eu acho que, assim, não vejo culpa, nem no Pérez, nem no Magnussen, não acho que foi, tem que punir o cara porque ele errou ali, por causa de alguns, né, calculou mal ali por causa de alguns centímetros, acho que foi de corrida, ainda mais considerando largada, para mim, assim, toque absolutamente de corrida, não puniria ninguém, eu vi muita gente criticando o Magnussen, muito mais pelo histórico do Magnussen, do que pelo lance em si, né, mas, numa análise, assim, você não pode considerar o histórico, você tem que considerar o lance tal qual ele é, e para mim foi um incidente absolutamente de corrida, concordo plenamente com a decisão dos comissários. Segundo lance, também na primeira volta, envolvendo o Pierre Gasly e Esteban Ocon, vamos olhar as imagens. Vamos ler a decisão dos comissários. Os comissários analisaram as evidências do vídeo no carro e determinaram que o carro 31 tentou ultrapassar o carro 10 na curva 8. A tentativa resultou na chegada dos carros juntos. O carro 31 foi lançado ao ar e danificou. Como a corrida recebeu o Bandeira Vermelha logo em seguida, os carros retornaram aos boxes e o carro 31 se retirou. Ficou claro para nós, olha só, ficou claro para nós que a colisão foi causada exclusivamente pelo excesso de uma tentativa ambiciosa de ultrapassagem muito atrás do carro 31 e foi, portanto, totalmente culpado pelo incidente. A penalidade básica por causar uma colisão nessa temporada é de 10 segundos. Foi isso que impusemos ao carro 31. No entanto, dado que o carro 31 não terminou a corrida, será convertido em uma queda de 5 posições no grid para a próxima corrida em que o piloto participará. Eu confesso que eu não tinha lido essa decisão dos comissários aqui ainda, fui ler, estou lendo só agora. Eu acho que tem... Vamos primeiro analisar o lance. Eu concordo que a tentativa de ultrapassagem do Ocon, o Ocon estava totalmente atrás quando, digamos, eles foram fazer a curva. Lembrando, embora, de novo, primeira volta ainda está naquela coisa de alocação de posição. Aquela parte ali onde aconteceu não é uma reta para estar lado a lado e tal. E você vê que o Ocon, quando ele entra ali para fazer a curva, ele está totalmente atrás. Então, digamos assim, não considerava, não se consideraria uma disputa de posição. O Gasly, obviamente, também não imaginou que o Ocon fosse tentar por ali. E fez a curva, digamos, na tangência normal, praticamente ali. Eu acho que o Ocon tem todo o direito de tentar fazer a ultrapassagem ali. Claro que tem. Ele viu o espaço, ele tem que tentar. Só que ele tem que tentar e na saída de curva ele tinha que deixar mais espaço ali para o Gasly. A batida, o toque, ele aconteceu entre a roda traseira do Ocon e a roda dianteira do Pierre Gasly. E eu, sinceramente, considerando primeira volta, considerando o Monaco, considerando o espaço apertado, eu, sinceramente, eu não puniria o Ocon. Eu consideraria como um toque de corrida ou, no máximo, daria uma advertência para o Ocon. No máximo. Mas eu consideraria toque de corrida. Não acho que é um lance para punição. Não acho que o Ocon fez nada assim. Nossa, o que ele quis fazer? Olha que exagero. Olha que... Não, 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 não acho isso. Agora, uma coisa que, para mim, assim, é triste de ver, é o texto dos comissários. Embora, assim, eu não concordo, não discorde da decisão deles. Eu acho que, ok, eles... A regra, né? Se você cumprir a regra, vai ser bem rigoroso. Eu acho que tá ok. Você puniu o Ocon. Não, não... Eu não puniria, mas acho que... Ok, né? Tá fundamentada. Só que eu acho, assim, um absurdo escrever no texto que a punição foi por uma tentativa ambiciosa de ultrapassagem. Eu acho que você tá dando um recado de que você, o quê? Você não quer que os pilotos tentem, façam tentativas ambiciosas de ultrapassagem? Eu assisto o Fórmula 1 pra isso. Pra ver pilotos tentando ambiciosamente fazer uma ultrapassagem. Agressivamente fazer uma ultrapassagem. É pra isso que a gente assiste automobilismo. Pra ver pilotos tentar ultrapassagens ambiciosas. Eu não quero ver ultrapassagem em abrir o DRS e passa. Eu quero ver pilotos arriscarem pra tentar ultrapassar. E quando você pune um piloto e escreve que você tá punindo ele porque ele teve uma tentativa ambiciosa de ultrapassagem. Que recado que você tá passando pros pilotos ou pros espectadores ou pras categorias mais abaixo? Eu acho que esse texto, sim, é absolutamente, pessimamente escrito. Isso não deveria ter sido escrito num texto. Porque o que que é? Você não quer ultrapassar? Ah, mas ele tentou ultrapassar e bateu. Cara, tentou ultrapassar e bateu. Às vezes bate. Automobilismo é isso. Corrida é isso. Às vezes bate. Agora, escrever que, porra, que você não quer que o piloto faça uma tentativa ambiciosa de ultrapassagem? Pra mim, isso é ridículo. Isso é absurdo. E aqui eu nem vou falar da questão, né? Eu nem falei, nem tô considerando a questão, assim, de... Ah, porque é companheiro de equipe. Ah, porque eles combinaram antes. Cara, mas é daí que é companheiro de equipe. Companheiro de equipe tem que disputar. Ah, eles combinaram antes. Cara, você vai combinar uma largada em Mônaco? Combinar que, ah, não, eu não vou passar. Cara, isso é ridículo, cara. É ridículo. Isso é... Isso é... Isso é... É anti-esportivo e é ridículo. É corrida com script. Não tem que combinar nada. Não tem que combinar nada. Deixa os caras correr, bicho. Deixa os caras correr. Que porra de mentalidade pequena. Por isso que a Alpine não vai, cara. Porque essa mentalidadezinha. Ai, não, olha, vou combinar aqui. Vou combinar da gente dos amiguinhos não se ultrapassarem pra gente conseguir um décimo lugar. Ah, vai pra puta que pariu com essa mentalidade de merda. Tá louco, bicho. Eu me irrito com essas coisas. Ah, mas o Ocon reconheceu que foi errado. Ele reconheceu porque ele sabia que ele ia se ferrar. Né? Porque vai ser ridículo se a Alpine tirar o Ocon de uma corrida por causa disso. Né? E ele reconheceu por isso. É com certeza aconselhado pelo assessor de imprensa. Não vai lá, fala que a culpa foi sua porque o negócio vai ficar feio pro seu lado. Obviamente que foi isso. Obviamente que foi isso. E é ridículo. Ridículo. Ele tem que fazer isso. Ridículo. Esse negócio de querer combinar. Combinazinho. Deixa os caras correrem, bicho. Deixa os caras correrem. Deixa os caras... Querem fazer dois pontos pras equipes? Deixa os caras correrem. Não fica se metendo. Não fica combinando. Descansando um scriptzinho de largada. Olha, você tem que largar aqui. E você aqui. E aí você não pode passar o amiguinho. Se você vê o amiguinho na sua frente assim. Mesmo que ele deixar a porta aberta pra você, você não passa. É ridículo. É ridículo. É, mas eu quero saber a opinião de vocês com relação a isso. O que vocês acham dos dois lances. Se vocês acham que vocês, assim como eu, não puniria nenhum dos dois. Se você puniria alguém, me conte aqui nos comentários. Certo, pessoal? Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Até o próximo. E tchau. E tchau.